ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher é assassinada com sete tiros na frente do filho de um mês na zona norte de Manaus. Motorista é esfaqueado durante assalto na estrada da Ponta Negra. Polícia investiga a morte de homem na Cidade Nova. Hoje os restos mortais da vítima foram encontrados. A gente mostra a movimentação nas saídas da cidade e aqui na capital neste feriado de 7 de setembro. Desfile militar volta a ser realizado no Sambódromo, este ano sem os mascotes do exército. Manaus dá sorte mais uma vez e Brasil vence Colômbia na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma mulher foi assassinada nesta terça-feira no Nossa Senhora de Fátima, Novo Aleixo, zona norte da capital. Leidiane Farias de Lima, de 26 anos, estava com o filho de apenas um mês. Ela levou sete tiros. A criança foi atingida de raspão. Segundo a polícia civil, o crime aconteceu por volta das seis da noite. Dois homens chegaram em uma moto e estacionaram próximo ao local. Um dos suspeitos desceu do veículo e seguiu para o quarto onde a mulher vivia com o filho e disparou sete tiros contra a vítima, atingindo a região da boca e os braços. Uma testemunha que não quis se identificar estava no bar que funciona no andar de cima do local do crime. E ela já tem movimento contra a ave. A moto postou aqui, na principal. Desceu, pá pá. Aí pá pá, escorreu. Nós vimos até quando ela foi embora ainda. Leidiane tinha 26 anos e deixou três filhos. Seu bebê mais novo estava em seus braços na hora do crime. Chegou a ser atingido de raspão, mas passa bem. O velório aconteceu aqui no ramal do Brasileirinho, nesta igreja. A família não quis gravar a entrevista. A polícia ainda não conseguiu identificar os suspeitos da morte, mas o motivo do crime seria um acerto de contas pelo tráfico. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. O motorista de ônibus da linha 450, Marciano Freire, foi esfaqueado ontem na estrada da Ponta Negra, Zona Oeste, durante um assalto. Segundo a polícia, o crime foi cometido por um grupo formado por três homens e uma mulher. Somente um dos bandidos foi preso, Douglas Júnior Viana dos Santos. Ele foi encaminhado a uma das delegacias da capital. O motorista foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, com duas perfurações no pescoço. O quadro de saúde dele é estável. A polícia investiga a morte de um homem no Núcleo 9, da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Ele estava desaparecido havia quatro meses e os restos mortais foram encontrados hoje. Foi em uma área verde. O dono do terreno, que preferiu não gravar entrevista, foi enterrar um cachorro quando encontrou o crânio de uma pessoa. Ele chamou a polícia. Trouxemos aqui os familiares, a tia, os parentes deles, e eles, de acordo com o que falaram para eles, foi constatado. Ele estava enterrado em barra de uma árvore grande, e até a arcada dentária ela conseguiu identificar. A vítima seria um jovem de 20 anos, identificado como Pablo Fernandes. Familiares já o reconheceram. O caso ainda é investigado, mas já a suspeita de que a vítima teria se envolvido com o tráfico de drogas na área. Familiares não quiseram comentar. E hoje o candidato a prefeito de Manaus, Silas Câmara, foi o terceiro a participar da série de entrevistas do programa Agora, aqui da TV em Tempo. Silas é natural do Acre e desde 1999 é deputado federal pelo Amazonas. Entre as propostas destacou o transporte público e disse que o BRT é a saída para resolver o problema. Todos os nove candidatos vão participar da rodada de entrevistas no programa Agora, que começa às 10h50 da manhã. O entrevistado de amanhã é Luiz Castro, da Rede. Em Parintins, o candidato a vice-prefeito pelo PSOL, Edilberto Anselmo, renunciou, o que pode tornar a chapa do partido inelegível. Os detalhes com o repórter Tadeu de Souza. Marcela, a decisão foi anunciada no princípio da tarde de ontem pelo presidente e também candidato a vice pelo PSOL, Edilberto Anselmo Cruz. Ele decidiu renunciar à candidatura. Com a renúncia oficializada, o PSOL tem 10 dias para indicar o novo nome para compor a chapa com a pedagoga Maria Altair Navegante, que também é do PSOL. A briga interna pode tornar a candidata inelegível, uma vez que o presidente, Edilberto Anselmo, já anunciou que o PSOL não vai indicar outro nome para a vice de Maria Altair. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Movimentos sociais e religiosos foram às ruas hoje à tarde no Grito dos Excluídos. É uma manifestação tradicional do 7 de setembro. Os manifestantes se concentraram no centro da capital. Em frente à Santa Casa de Misericórdia, fechada há 10 anos, daqui seguiram por algumas ruas da área central. Não tem todo tipo de injustiça! Representantes da Arquidiocese de Manaus, membros das pastorais sociais da Igreja Católica, estiveram reunidos. Não é apenas um dia para fazer alarde, mas para lembrar as causas nobres e fundamentais da vida do nosso povo. É o Brasil que se une através de suas fragilidades. Lideranças de movimentos populares e indígenas também participaram. Porque sem terra a gente não tem o que fazer, né? Saúde, nem a educação, nada faz sem terra, né? Então uma das principais indicações nossas aqui é a terra e moradia. O movimento é realizado desde 1995, na Semana da Pátria. A ideia é chamar a atenção dos governos, parar problemas sociais e propor soluções. A juventude aqui está hoje presente para gritar, por anseio do que ela precisa. Por exemplo, transporte coletivo para a juventude, outras coisas como educação. O grito dos excluídos também chamou a atenção para questões ambientais este ano. E teve manifestações contra e a favor ao presidente Temer e em defesa da democracia. Em instantes, Manaus dá sorte mais uma vez e Brasil vence Colômbia pelas eliminatórias da Copa. E ainda, desfile volta a ser realizado no Sambódromo, mas este ano sem animais, mascotes do Exército. Nós voltamos já. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti